Quando eu descobri que o nome dessa estética aqui era Frutiger Aero Frutiger Aero, mano, MSN, coisas do Windows XP, Windows Vista, só coisa bonita O Nintendo Wii era muito Frutiger Aero Cara, eu fiquei meio paranoiado nisso, fiz um vídeo inteiro sobre isso, se você ainda não viu, é esse vídeo aqui E daí eu, na mesma semana, tinha comprado um celular novo, que o meu tava todo destruído E eu pensei, por que não transformar meu celular num Frutiger Aero ambulante? É difícil, cara, se a gente pegar uns Samsung antigos, tipo Samsung J6, talvez, J4, J3, existe isso? Tá bom, só pegar o Android 4.0, o sistema deles, era meio Frutiger Aero Os ícones ainda eram meio dessa época, né, o que define isso? Mas um sentimento no geral, não tem tantas pautas que definem Mas muito uso de natureza, formas de bolha, tipo água, coisas brilhantes, vidro, coisas arredondadas, talvez Grama, né, essa mistura de verde com azul, a grama e o céu Isso dá uma cara muito Frutiger Aero, uma empresa Frutiger Aero, doideira, hein? Pegar aqui o iPhone, antigamente também, ele era bastante Daí eu queria partir disso aqui, esse aqui é o meu celular antigo, ele ainda tá funcionando Ainda uso ele pra algumas coisas, tipo banco É, aqui ele por dentro não tem nada de Frutiger Aero, é um celular normal, meio cagado E quando você compra outro da Samsung, né Eu comprei esse aqui também, acho que uma versão mais avançada dele mesmo Você consegue passar tudo que tava no celular pra ele Então ele ficou com a mesma cara a partir disso Tava basicamente o celular assim, se a gente olhasse por dentro Um celular normal, meio cabisbaixo, com fundo de Dark Souls, né Bem nerdão aí Aí, uma coisa interessante sobre o meu celular antigo Além dele tá tudo fodido aqui na tela dele É que se liga a câmera como é que tá, toda quebrada, né E daí, entrou um ácaro dentro da câmera do celular E toda foto que eu tirava com essa câmera saía o ácaro Tipo, eu não tô zoando, isso aqui não é uma montagem, não é nada Não é um teste, tá galera Literalmente, a câmera aparece isso Deixa eu mostrar, é só mostrar aqui na câmera, né, velho Se ele ainda tiver... Ainda tá Olha que bagulho idiota, é que vai mostrar UI na frente Mas ele tá aqui do lado Dá pra ver a carapaça dele, né Vou me colocar aqui, ó Ainda dá pra ver ele ali Doideira, morreu, ficou ali pra sempre Daí a primeira coisa que eu fiz no celular novo Foi baixar esse Theme Park Que é um aplicativo da Samsung Que deixa você... Você meio que cria um tema pro seu celular Então o que eu fiz foi Colocar uma foto da poltrona E daí o tema do celular virou poltrona É isso Você escolhe a cor que você quer tudo Eu fiz a coisa mais judiada possível, mano Que era só pra ver como é que ia ficar Só pra ver qual era o máximo que esse aplicativo chegava Você podia mexer no teclado também Dava pra modificar tudo Cor da tecla Imagem de fundo Um monte de coisa Mudar todos os menus também As cores dele, né Por ali por baixo Mudar Como os ícones aparecem Tipo Se eles são redondos Se eles são quadrados Se eles tem alguma coisa em volta Se eles não tem Isso foi bem da hora Só que daí eu precisava de um fundo E eu resolvi fazer na mão O meu próprio fundo O Frutigera Aero Que seria o negócio azul Com umas nuvens Meio brancas É... Meio degradê, né E com esses traços passando Esses traços são muito Frutigera Aero Daí eu deixei eles mais brilhantes ainda, né No Photoshop Dei uma deformada aí Coloquei dois tracinhos passando Na verdade três Tentei colocar umas sombras Não ficou tão legal Porque o Frutigera Aero Tem que ser bem claro, né E fui usando como referência Algumas outras imagens de Frutigera Aero Tipo a tela do Windows 7 Tava bem parecido com isso Acho que era esse ponto Que eu queria chegar, né Só que as cores Tavam me incomodando Um pouquinho ainda Então eu resolvi usar As próprias cores do Windows 7 Por que não, né Pra colocar como fundo Deixei um tanto mais escuro Coloquei umas gotinhas por cima E essa ia ser minha tela De quando o celular tá fechado, né A tela da frente Depois era só questão De aplicar o tema Coloquei a imagem de fundo Tudo que era cor Eu mudei pra três cores primárias, né Que era branco, azul E detalhes em laranja Não sei, esse laranja não ficou tão legal Eu tô querendo mudar de volta Mas eu achei que podia dar um charme a mais Não deu Eu fiz um teclado Que era todo branco e azul Assim como é o do Nintendo Wii, né Dá pra deixar ele bem customizado Mas no final de contas Eu deixei ele mais simplão Assim mesmo Pra ficar um tanto mais fácil de ler E pros ícones Eu podia escolher uma cor Pra cima dos ícones Só que, cara Se eu fizer isso Eles perdem todo o próprio charme deles, né Todos os ícones vão ter a mesma cor Fica difícil de saber o que é o que Então eu deixei eles com a cor natural mesmo E redondos O Frutigeraero tem essa redondeza aí dele, né Claro Teria que ter uma sombra E teria que ter também um brilhante em cima Pra parecer uma bolha de sabão Mas eu não cheguei nisso Pelo menos não agora Quando você tá vendo Apliquei todos os temas E, cara O celular já tava um tanto Frutigeraero, vai Com essas paradas todas arredondadas Assim Já dava uma cara diferente Só que ainda faltava alguma coisa Ele ainda tava muito moderno, né Pegar pra ver Ele é muito perfeitinho As coisas andam muito bem Parece só um celular normal Com o fundo que já veio Então eu tive uma ideia Eu peguei o celular Uma foto dele Printei Taquei no Photoshop E essa parte onde aparecia O clima, né O... Quantos graus tava Eu resolvi que ia colocar Como se fosse uma janela ali Pra ficar mais realista Mais Frutigeraero ainda Coloquei uma moldura branca em volta E tava usando como referência A tela do eSports Essa... Meu maior ídolo aí No design É o eSports, mano Não tem como Daí eu coloquei esse campo verdejante Com o céu aí Já ficou mais Frutigeraero, né Só que ainda assim Se o relógio fosse ficar em cima disso Ia ficar muito complexo Então eu testei com outras coisas a mais Coloquei essa árvore Pra o relógio ficar só no céu, né Daí não atrapalharia tanto Relógio não A temperatura Mas ainda assim Tava meio esquisito Até que ficou bonitinho Mas tava meio Teletubbies demais, né Tava um Frutigeraero de iniciante Sendo que o Frutigeraero real, oficial Era pra ser um negócio mais assim Claro, ele tem as características Frutigeraero Mas ninguém socava 100% nelas Tá ligado? Era mais assim Ah... Tem um degradê Que a gente tá vendo aqui Amarelo pro verde Esse aqui Um degradê só de verdes Assim Botões grandes Branco Com essa cara meio de vidro, né Então eu peguei o fundo do vaio Que foi uma das imagens que estavam lá Tentei com essa grama também Não deu certo O fundo do vaio Tirei, claro A marca do vaio E o fundo até que funcionou, mano Até que ficou bonitinho assim Claro, faltou um pouco de natureza Mas eu acho que compensou Pela legibilidade da coisa Daí eu achei que tava faltando Alguma coisa Que parecesse Mais antigo Então eu catei o menu do Nintendo Wii Copiei a imagem Taquei pro Photoshop Botei ela de cabeça pra baixo E esse menu do Nintendo Wii Agora Que ficava embaixo Ia ser a parte de cima Do meu celular Muito idiota, né Velho Eu aumentei ela Tirei todos os botões, né Pra ficar uma coisa sólida Dei uma testada aqui Com o horário Vi que ficaria bom, né Ele apareceria pelo menos E coloquei uma sombra Mano, pra quê? Pra ficar com uma cara de que Não é um negócio Liso É como se eu tivesse dentro De uma interface física, né Ah, isso aqui é um Pedaço de ferro Que fica na frente Onde vai aparecer a hora E tal Isso aqui é uma janela Onde fica as coisas Tem essa parada no Frustiguer Que chamam de Skeomorfismo Não é muito bem Skeomorfismo isso Skeomorfismo seria Tipo, conceitos Abstratos São apresentados Como coisas reais Então o relógio Podia ser só Os dígitos do relógio Mas não No skeomorfismo Ele é um relógio Igual da vida real Então aqui eu queria Que tipo, mano Você tá vendo Uma interface De uma máquina física E não só Uma máquina digital Assim, né Por isso que eu deixei Que essa cara aí Mais De que ele tem Componentes Ele é uma coisa física A qualidade ficou Extremamente cagada Isso eu admito Tá ligado Mas acho que isso ajudou Pro Frustiguer aero Pra tela de entrada Também Beleza Tinha essas gotas Só que eu queria deixar Mais como uma máquina, né Então eu peguei Mano, ficou muito cagado Olha esse recorte, né Peguei de novo O menu do Nintendo Wii Aumentei ele De um tamanho Que nem o Wii era Porque essa imagem Do celular É muito grande Ela é muito HD, velho A tela do celular É tipo 2500 Por mil e sei lá quanto Sendo que o Wii Era 480p, né Coloquei em cima Coloquei embaixo E deixei os botões do Wii Bem onde ficaria O botão de foto E o botão de telefone Tentei dar uma melhorada Aí colocando umas folhas Mas não ficou da hora Acabei deixando assim mesmo Então a gente saiu disso Pra isso aqui Sim, cara Eu acabei mudando a foto De início Tirei aquelas gotas E deixei só um degradê azul mesmo Como se fosse o céu Eu acho que ficou mais bonito assim Detalhe que O botão de ligar E a foto Ficaram no mesmo lugar Do Nintendo Wii, né Como se fosse os botões mesmo O relógio Cara, ficou muito bonito isso Não ficou? Com esse degradêzinho Branco assim Em volta do relógio Na hora que eu mostrei Eu não tinha mostrado isso ainda Mas basicamente eu copiei Do verde que tava lá dentro E se a gente abrir o celular Eita, ficou bem na frente a luz Se eu aumentar o brilho dele, melhora, né Cara, ele ficou perfeito Com esse negócio verde aqui em cima Tudo azul, esse negócio aqui Mano, esse menu em cima parece Muito errado, né, porque o celular não era pra ter isso Era pra ser só um negócio Retão, uma imagem só E o problema disso aqui é que é tirável A gente pode puxar aqui pra baixo Daí fica meio, estraga meio Que essa ilusão de ótica Que eu criei, mas até que funciona bem Com os outros aplicativos aqui, esse verde Não fica perfeito E tem outra coisa importante, eu troquei os ícones Mano, os ícones estavam me incomodando muito Eu comprei um pacote de ícones, sim Eu paguei 5 reais nisso Pra ter o ícone do Firefox e ficar com os ícones redondinhos Olha que merda, velho O ícone do relógio é um relógio, uma calculadora Também é uma calculadora, tudo com esse Brilhinho assim, em formato De bolinha, só os ícones dos aplicativos Que não ficou em formato de bolinha E nem tem como ficar, né O ícone da galeria de imagens Puta que pariu, velho Só que ainda não acabou Tem uma coisa que deixou o celular mais frutiga Aero ainda, que é o teclado Mano, eu quis fazer 100% igual Ao teclado do Nintendo Wii E era possível, tá O teclado do Nintendo Wii Feio pra caceta, eu sei Mas eu queria copiar Porque eu queria deixar com cara de Nintendo Wii Você vê que ele tem um degradê de fundo Do azul pro branco E as letras são cinzas E elas tem um contorno em volta, né Cada quadradinho desse tem um contorno em volta Da tecla Então eu criei esse degradê Fiz aí um degradê bem azulzinho Bem parecido com o do Nintendo Wii Nintendo Wii, né Eu me confundo, desculpa A letra, eu peguei uma das teclas Copiei, tá aqui no Photoshop E pra ver como era na referência Eu fui atrás dela e cara Era bem óbvio Era só fazer uma sombra Que entrasse no negócio, né Já fica com essa cara de sombreado Ficou um tanto melhor Um tanto mais Nintendo Wii Coloquei um traçado Não ficou tão bom assim O sombreado tava melhor sozinho, né E ficou com uma puta cara de tela de Nintendo Wii Tem que lembrar que isso é minúsculo Isso vai entrar no celular de uma forma minúscula Daí foi só questão de exportar isso pro meu celular Aplicar usando o aplicativo lá que eu mostrei E agora nós temos isso aqui Meu Deus, que teclado arrombado, né velho Olha isso Eu não sei se eu tenho vergonha Não sei se eu me orgulho disso Espera focar Olha que, mano Limpinho, né Só essa barra de espaço aí Que ficou uma merda Dá pra perceber Que ela é só um botão esticado Não dá pra colocar ela Como se fosse um botão sozinho Isso é um problema Se fosse sozinho Eu deixava ela bem arrumadinha Mas Mostrar uma coisa interessante Que é o teclado numérico Mano Que bagulho zoado, né Olha isso Ficou tudo esticadão Bizarro Mas ficou parecendo com o do Nintendo Wii Isso não dá pra negar, vai Coloquei esse azulzão também Pras teclas que são alternativas, né E eu acho que deu um certo charme Mas tá aí, mano Foi assim que eu estraguei um celular Em perfeito estado normal E transformei ele nessa aberração aqui De Frutiger Aero Mas Esse vídeo vai ficando por aqui Deixa eu ajustar a minha cor E eu espero que você tenha gostado E até mais Tchau